Obrigado! Pandas adoram bambu! Come uma folha de bambu também, Chip! Não, obrigada! Aí vou eu, Nico! Do que você quer brincar? Você escolhe! Você é um pandinha engraçado, Bodhi! Oh, que de novo! Shhh! Potento! Shhh! Você quer brincar com seu amiguinho, Bodhi? Tá bom. Ei, Nico! Nossa! Digo, eu ia gostar de lá embaixo brincar com seu irmãozinho, Bodhi! Mas todos os meus brinquedos estão aqui! Eu sei, mas... Você sabia que logo, logo eu vou ser irmã mais velha, Nico? E eu queria saber como é brincar com o bebê! O Bodhi não faz brincadeiras, Chip! Ele é muito pequeno! Normalmente ele gosta de passar tinta nas patinhas e bagunçar! Shhh! Nós... Digo, eu adoro me sujar com tinta! Nós podemos pintar com o Bodhi, por favor, Nico! A gente pode usar suas tintas e fazer bagunça junto! Isso é pandatástico! Vamos lá! E... Deixa eu te mostrar como faz, Bodhi! Isso mesmo, Bodhi! Parabéns! Você vai ser uma ótima irmã mais velha, Chip! Pessoal, eu quero ver o que estão fazendo! Rápido, Potato! Nossa! Olha que desenhos lindos! Obrigado, mãe! Obrigada, Amanda! O Bodhi é muito bom nisso! Dá a pata, Bodhi! Vamos testar com o verde! Olha! Uma bola peludinha! A gente pode pintar com ela como se fosse um rolinho! Ah, não! Não pode! Não com isso! Esse é o bichinho especial da Chip, mãe! Eu já te contei isso! A Chip nunca faz nada sem a Potato! Ah, é! Poxa, agora que eu lembrei! Que cabeça minha! Eu preciso lavar as patas, mãe! Pode lavar ali na pia! E vai! Onde eu vou, onde eu vou! Agora vamos limpar o Bodhi! Pro capuz! Tu que quer brincar agora, Chip? Eu queria ir brincar lá fora! A gente pode brincar de esconde-esconde no nosso Quintal Pug Panda? Mas é claro que podem! Eba! Oito, nove, dez! Pronto ou não, eu tô indo te encontrar, Nico! Conheça os melhores lugares pra se esconder nesse quintal! E com certeza o Nico tá... E com certeza o Nico tá... Aqui! Hum! Hum... Ah! Aqui! Ah! Atrás dos vasos de bambu! É lá que o Nico vai estar! Ah! Eu posso ajudar? Oi, Chip! Ah! Oi, Gigglish! Enquanto eu pulo bem em alto, aqui no meu trampolim, eu posso te ajudar a procurar! Tá bom! Obrigada! Hã? Mas... Eu acho que eu sei onde o Nico deve estar! Onde? Ali! Te achei, Nico! Vocês dois foram muito espertos! Gigglish! O almoço tá pronto! Tá na hora de ir comer! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, Gigglish! Sua vez de se esconder, Chip! Um... Dois... Três... Quatro... Tchau, Gigglish! Tchau! Shhh, Potato! Cinco... O Nico vai te ouvir! Sei lá! Ha! Nove... Dez! Bum! Pronto ou não? Aí vou eu! Tio, Giggerti! Eu lembro! Eu lembro! Muito excelente! Tio, Giggerti é realmente ótimo! Oh, sim. Olhem, aqui estão os casacos dos piratas. Quem for pirata, coloque a mão para cima e vista os casacos rapidamente, por favor. Eu, por favor? Eu, eu, eu. Ai, que legal. Obrigada, professor Diggert. Ei, Nico, onde vocês acabaram de enterrar o tesouro? Nós acabamos de enterrar o tesouro em uma ilha. E o que marca o local? O X marca o local. Bom ensaio, piratas. Obrigada, professor Diggert. Obrigada, professor Diggert. Ah, todos vocês vão se apresentar com perfeição nessa peça maravilhosa. Agora, silêncio. Se prestarem atenção, vão ouvir nossa plateia chegando no teatro. Escuta, escuta, dá pra ouvir. Eu acho até que eu ouvi a minha avó. Ei, Potato, olha. O meu casaco tem um bolso perfeito pra pirata, Potato. Se eu esquecer minha fala, Potato, você pode me ajudar a lembrar como era, tá bom? Chip! Chip! Eu não consigo colocar o casaco. É muito pequeno. Ah, e o meu é muito grande. Pronto, saltitantes felizes. Troca comigo, rápido. Claro, Nico. Pega. Está na hora de receber seus amigos e parentes para a peça da turma. Senhora Nash, a curtida, por favor. Ah, hi. Olha. Uhul. Olha, nossa pequena Chipitita. Olha só como ele tá todo ali. Oi, dêem oi pra Chip, gente. Oi. Bem-vindos. Ele tá aqui? Eu não tô vendo. Cadê ele? Bem-vindos, caros amigos e familiares dos Saltitantes Felizes. Ups, que bebê tem. E bebê Bode também. Nós, Saltitantes Felizes, convidamos vocês a nos acompanhar em uma jornada incrível em alto mar. A nossa peça desse semestre se chama... Tesouro Pirata. Estamos prontos para levantar as velas, meus colegas. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Eu apresento... Yo-ho-ho, saltitantes felizes! Ah, vai começar. O navio pirata navega pelos sete mares. Em busca de um tesouro. Quando um monstro marinho que soubeu... Tentou afundar o navio. Ei, Chip. Espero que não esqueça a sua fala. Não vou, Howie. Eu sei que minha fala é depois da sua fala. E é muito importante, porque a deixa pra canção final. E eu ensaiei várias e várias vezes. Não ensaiei, Potato? Hã? Ah, você não tá no bolso do colete, Potato. Tá no bolso do casaco. Ah, Potato, você tá no casaco de pirata que eu troquei com o Nico. O Nico tá com você. E nessa garrafa, vi uma mensagem especial. Hum... Hum... Eu não vou conseguir se a Potato não me ajudar. Ah, não. Eu não lembro a minha fala. Nico! O capitão pirata disse que iria ler a mensagem na garrafa. E dizia... Nós acabamos de enterrar o tesouro em uma ilha. O X marca o local. Potato. Vem cá, Potato. Um mapa levou os piratas a... Levou os piratas a... Pro capitão que falou a eles. Levou os piratas ao capitão... Que falou a eles onde o tesouro tava enterrado. Agora é você, Chip. Hã? Hum... Oh, Bodhi. Esquietadinho. Chip! Arr! É você, Capitã Barba Chip. Sua vez. Chip, por que ela não tá dizendo a fala? Ela tá bem? Arr! Eu... Arr! Eu enterrei o tesouro embaixo da palmeira velha. Isso, Chip, Tita! Isso aí, Chip! Uhul! Tip, tip, urra! É igual a sua. Eu não vejo a hora de balançar até dormir na minha primeira noite dormindo fora. Uou, uou, uou! Se esconde, Potento. O que aconteceu? Precisa de um pouco de prática pra saber deitar em uma rede. Olha! Tadá! Fácil, facinho pra um pandinha. Então tá. Aí vou eu! Uhul! Isso é muito legal! Faz força pra subir! Eu não sei se consigo dormir a noite toda em uma rede. Você consegue, Chip. Agora faça o que eu faço. Relaxa e balança. Ah, tá bom. Relaxa e balança. Bebê-bode! É, tá na hora do bode dormir. Eu posso dormir mais tarde porque eu sou mais velho. E você também. Vamos colocar o bode pra dormir. Tá. Pula! Uou! Hora de ir dormir. Vamos descansar. Hora de ir dormir. Vamos descansar. Descanse agora, durma bem. Tenha sonhos bons. Descanse agora, durma bem. Tenha sonhos bons. Sua canção de naninha me fez dormir, Chip. Eu também. Mas o bode não. Olha. Hora dos pandinhas dormirem, bode. E esses dois vão tomar um banho. Eba! Banho Pug Panta! Você tá com um bigode de sabão. Olha meu cabelo de bolha. Ui! Os banhos na sua casa são divertidos, Nico. Eu queria ter uma piscina panda na nossa Pug Casa. Oh! Hora de se secarem. Boa técnica pra se secarem. Prontinho. Agora coloquem os pijamas. E depois pras nossas redes pra dormir a noite toda. Ops! Não posso esquecer você, Potato. Nico, tá com seu bichinho de pelúcia? Eu tô com os senhores Nuggles, o Fufi, o Cub, o Tiny, o Ígalo e o Gary. Eu tenho a Potato comigo. É o único bichinho que eu preciso. Oh, é a sua primeira noite fora. É uma grande aventura pra uma pequena Pug. Se precisar de qualquer coisa, Tipe, você me fala, tá bom? Oh! Amanda! Em casa, mamãe e o papai sempre cantam a canção de naninha antes de eu dormir. Tudo bem, que bom que me disse. Eu posso cantar. Hora de ir dormir. Vamos descansar. Hora de ir dormir. Vamos descansar. Descanse agora, durma bem. Tenha sonhos bons. Durma agora, durma bem. Tenha sonhos bons. A mamãe e o papai cantam falando sobre Pugs. Oh! Tá bom. Bom, deixa eu pensar. Descanse, Pug, durma bem. Tenha sonhos bons. Durma, Pug, durma bem. E tenha sonhos bons. Boa noite, Nico e Tipe. Amanda! Na minha casa eu durmo de luz acesa. Acesa? Eu não consigo dormir assim. Bom, e se eu deixar a luz do corredor acesa pra você, Tipe? E apagar a luz do quarto pra você, Nico? Assim. Obrigada! E você pode deixar a porta do quarto bem aberta por Pug, favor, Amanda. É claro que posso. Durma bem, pequena Tipe. Durma bem, Nico. E você pode deixar a porta do quarto bem aberta por Pug. E você pode deixar a porta do quarto bem aberta por Pug. E você pode deixar a porta do quarto bem aberta por Pug.